Bom dia, amigos da Jovem Pan. Olá, pessoal. O presidente Michel Temer anunciou ontem 42 bilhões para ações de segurança. Uma linha de crédito de 42 bilhões através do BNDES para estados e municípios. Como eu já disse, o presidente Michel Temer está parecendo uma perua nessas socialites solta num shopping center com cartão de crédito. Está gastando à vontade. Será que, em vez de botar 42 bilhões para ações de segurança, não seria melhor fazer um estudo do dinheiro que é gasto no Brasil, não só em segurança, em saúde, educação, em tudo. O dinheiro que o Estado gasta, se ele é gasto de maneira correta, se é gasto de maneira eficiente, se é gasto de maneira eficaz, e se promove realmente as transformações que essas aplicações financeiras deveriam trazer. No Brasil, quando se tem uma calamidade, quando se tem uma catástrofe, um problema, a primeira atitude dos nossos governantes, não se pode chamar de gestores, é justamente abrir os cofres públicos. Ou seja, meter a mão no bolso e na bolsa do contribuinte. É isso aí, pessoal. A gente se vê logo mais. Um beijo, um queijo. Tchau.